Olá minha gente, agora eu vou fazer aqui um creme de abacaxi, pra vocês verem como é que eu faço. Tem esse aqui bem grandão, já lavei, agora eu vou decascar ele, tá? Todinho e vou cortar ele em pedacinhos pequenos, tá bom? Pra nós fazer o doce do abacaxi pra poder fazer o creme, tá certo? Então vamos lá, fica aí com o vídeo. Tchau, tchau. Oi gente, já coloquei minha panela aqui, eu vou ligar o fogo, deu bastante abacaxi, o abacaxi era bem grande, né? Que nem vocês viram, aí eu vou ligar aqui o fogo, eu vou deixar o fogo baixo, tá bom? E vou colocar, deixa eu ver aqui a quantidade de açúcar, vou colocar uma xícara, duas, vou colocar só duas e um pouquinho, tá minha gente? E aqui já é o suficiente, né? Porque esse abacaxi ele é bem grande e como vai ser o creme, né? Aí ele, o creme também como já é doce, então ó, eu vou deixar ele aqui e não coloca água, tá bom? Porque o abacaxi mesmo, ele vai soltando a água dele, tá bom? Então eu vou deixar aqui e depois eu vou mostrar a vocês como ele vai ficando, tá bom? Então depois eu volto aí mostrando a vocês. Vou deixar até essa colinha aqui mesmo. Ó, gente, nem começou a ferver, ó, já o tanto de água que soltou aqui, ó, do abacaxi mesmo, né? E o açúcar já derreteu, ó. Aí agora vamos esperar só virar o doce. Ó, gente, vim mostrar aqui a vocês, ó, o doce de abacaxi, que já tá pronto aqui, ó, e já tá até frio. Aí, ó, quando ele ficar assim, ó, aí já vai tá bom, tá? Ó, ele ficou sem calda, se quiser pode deixar com uma caldazinha, mas eu deixei assim, ó. Aí agora a gente vai fazer o creme pra poder fazer a nossa sobremesa de abacaxi, né? Deixar ele ali, ó. E aqui nessa panela eu já tenho duas gemas de ovos. Aí vou colocar aqui uma xícara de leite e uma caixinha de leite condensado. E pode ser qualquer uma, tá bom, minha gente? Que vocês quiserem. Eu vou comprar mais barato. Ó, essa aqui da mococa. E vou colocar duas colheres de amêndoa de milho, tá bom? Aí eu vou botar aqui. E vocês vão me acompanhando aí, tá certo? Música 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 Olha, o creme já tá pronto, ó. Acabei de desligar, tá afumaçando aqui. Olha como ficou bem cremoso. Aí agora a gente vai deixar esfriar, tá? Porque depois eu vou fazer outro processo nele. A última etapa, tá bom? Aí depois quando ele esfriar, eu volto aí também. Eu volto aí, né? Mostrando a vocês como nós vai fazer, tá certo? Mas ficou um creme bem bonito, ó. Então, gente, depois nós volto novamente. Ó, gente. Olha, aqui o meu creme já tá frio. Ele fica assim, ó. Mas agora eu vou colocar aqui na tigela. E vou bater com a batedeira. E vou colocar uma caixinha de creme de leite gelado, tá bom? Aí eu vou colocar e bater. Aí vocês vão vendo aí. Pra ficar um creme bem leve e cremoso, tá bom? Música Tchau, tchau. Vamos lá. Olha como ficou esse creme aqui, olha. Ficou muito bom. Aí agora eu vou colocar aqui o abacaxi, vou fazer nessa daqui mesmo, tá minha gente? Deixar nessa vasilha mesmo, vou pegar aqui o abacaxi pra misturar. Já tá aqui, ó. Aí eu não vou colocar tudo não, porque é muito. Vou colocar só a metade. E a outra metade eu vou guardar pra fazer outra vez, tá minha gente? Bom, botei a metade. Aí agora aqui eu vou misturando. Olha que delícia. Olha que delícia. Ó. Aí eu misturo bem aqui, ó. E está pronto. Aí aqui eu só vou cobrir. Vou botar aqui papel filme. Levar pra o congelador, tá minha gente? E aí... E aí... E aí... E aí... Ó, gente. Está prontinho aqui, né? Coloquei o papel filme. E agora eu vou levar pro congelador. E quando ele estiver pronto, né? Que eu for provar ele. Aí eu gravo pra vocês mostrando, tá bom? Mas aqui já tá prontinho, tá certo? Ó, gente. Vou mostrar aqui a vocês como ficou aqui o creme de abacaxi. Ó, tirei aqui do congelador. Pra nós provar. Olha. Ficou bem cremoso, ó. Ó, gente. Ficou bem cremoso aqui, ó. Olha só. Que delícia. Nossa sobremesa de abacaxi, ó. Então, ó. Vocês façam aí, viu? Pra lanchar. Servir pra visita de vocês, ó. Olha. Então, é isso, minha gente. O vídeo de hoje foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.